É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Depois do baile que porra de beco, o gom bate ela no meu barrago Depois do baile que porra de beco, o gom bate ela no meu barrago Taco que bato de do eu saco, na tua puxeta caralho Esse é o DJ Chico caralho, da Brasilândia pro mundo porra Taco que bato de do eu saco, na tua puxeta caralho Que bato de do eu saco, botando, socando, você grita rindo, como eu vou te botando Vai no trepa trepa, vai no forte forte, esse é o DJ Chico barba escoba de bigode Barba escoba, barba escoba, barba escoba de bigode Barba escoba, barba escoba, barba escoba de bigode Vai no trepa trepa, vai no forte forte, esse é o DJ Chico barba escoba de bigode Esse é o DJ Chico caralho, da Brasilândia pro mundo porra Take que bato de do eu saco, saco, saco nor, botando, socando, você grita rindo, mas vou te botando Vai no trepa, trepa, vai no forte, forte Vê se é o DJ Chico pra escoba de bigode Pra escoba, pra escoba, pra escoba de bigode Pra escoba, pra escoba, pra escoba de bigode Vai no trepa, trepa, vai no forte, forte Vê se é o DJ Chico pra escoba de bigode Vê se é o DJ Chico pra escoba de bigode Vê se é o DJ Chico pra escoba de bigode Vê se é o DJ Chico pra escoba de bigode